Paz seja convosco! Que alegria, amigo ou amiga, podermos estar juntos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito obrigado você que tem tirado um tempinho a cada dia para assistir esse pequeno vídeo. Aproveita para partilhar também com outros amigos para que a Palavra de Deus seja disseminada. Hoje, Gênesis capítulo 3, verso 6, que diz assim, No texto de hoje, vemos que o inimigo de Deus criou uma forte estratégia publicitária para envolver os sentidos da primeira mulher num processo de persuasão e venda do seu produto. Ele criou uma falsa necessidade para vender uma falsa solução. O diabo apresentou o fruto da árvore proibida de maneira a criar o desejo em Eva de querer mais do que ela já possuía e fazê-la pensar que precisava de algo que realmente não necessitava. A queda de Eva é uma demonstração de três passos que cada um de nós toma quando cai na cobiça. Ver, querer e pegar. A cobiça pode ser um pecado silencioso. Assim como a luxúria, ela se esconde por trás do véu do nosso corpo. Mas quando finalmente produz frutos, é devastadora. Ela pode prejudicar relacionamentos, deixar cicatrizes em nossos queridos e nos esmagar com a culpa depois. Deixe a cobiça emergir e ela passará por cima de qualquer princípio. Lembre-se do rei Acabe e de Acã. O rei Acabe viu uma vinha de Nabote, desejou-a, ficou aborrecido até que sua esposa, a rainha Jezabel, matou Nabote por causa da vinha. Acã não pôde resistir quando viu uma capa, prata e ouro. Ele então os cobiçou e os tomou para si. A cobiça, por fim, é apenas uma outra forma de egoísmo. Se o egoísmo é a forma predominante do pecado, a cobiça pode ser considerada a forma predominante do egoísmo. No dia de hoje, mantenha-se ligado a Cristo. Essa é a única maneira de vencer a cobiça que está enraizada na natureza humana. Deus lhe quer dar uma vitória e ajudar você a encontrar a verdadeira felicidade. Por isso, fique conectado com o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo conselho sábio da Tua Palavra em mais um dia. Queremos ser leais ao Senhor. Não queremos ser vencidos pelo orgulho ou pela cobiça. Por isso, nos ajuda a ficarmos na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.